E vamos à apresentação ao nosso povo respeitador, daqueles que se constituem dos oito melhores nadadores do Brasil nesta forma. Pedimos aos nadadores, por favor, tomarem posição para a apresentação. Apresentamos e pedimos os aplausos de todos. Raya 1, Emmanuel F. Nascimento. Raya 2, o recordista brasileiro da prova, Eduardo Becker Piscinini, Marauara. Raya 3, Maurício Goulart da Cunha, Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos à partida dos nadadores, vamos dar o nosso favor a eles. Raya 4, André Luiz Castro Terceira, Flamengo. Raya 5, José Carlos Ferreira, Solicio F. Núria. E a música, vamos aplaudir-los. É de Daniel Bocasio Esquerdo. Vida de Esquerdo, Núria. Raya 7, Ricardo Moita da Silva. Raya 7, Ricardo Moita da Silva. Raya 7, Ricardo Moita da Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL